Mas a Kalika significa o que? Sei lá, eu acho que... Significa Kalika, ué. É eu, hein. Não, é alguma gíria de Belo Horizonte, eu acho. É do Rio, que Belo Horizonte, é do Rio. Meu filho, o vídeo do Ai Kalika, ai caralho, tá upado no canal Funk de Belo Horizonte. Ai Kalika é gíria RJ aqui, ó. E por que o vídeo tá upado então no Funk de Belo Horizonte? Significado de Ai Kalika é uma gíria carioca usada pra dizer que algo é muito bom, muito legal. Toma aí, ó. Então a minha live é caliquíssima. Toma, respeita a Renata Gleski do Parma. Quer pegar o Kain aqui? Quer pegar o Kain aqui? Ai, palhaço. Esse boneco, ele é... tem muito push na lane. Tem stun? Uhum. Tá pra mim? Obrigada. Ai, me ajudou muito isso. Uma mamada. Não é assim não. Porque daí eu vou conseguir fechar rápido mana. Porque eu, pra ganhar dele, eu só preciso de mana. Vem cá, vamos ver esse drone aqui. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho mana, eu não tenho nada. Eu vou no ataque fácil. Se eu morrer, você vai ver. Você vai morrer pelo tio. Vai, seu nojento. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Boa. Vai morrer. Vai morrer. Olha que ele vem batendo nos magos. Não, não. Espera. Ué. Vai tomar do seu cu. O que? O bot. O bot. Ó, o bot aqui, ó. Ai, vai tomar no cu essa race nojenta. Pera, não revetou não, não revetou não. Vadiá, essa prostituta nojenta. Você faz, né? Não vai não, amor. Faz. E resetou. Ele desagrou em mim e resetou. Que filho da puta. Tô aqui, Sabrina. Fechinha. Opsolo, que triste, né? Tá gostando de jogar logo, João? Eu... Não, eu tava 0 barra, 0 barra 4. Esse inútil agora tá fazendo graça. Não sabe jogar. O inimigo foi eliminado. Vai deixando esse caindo bem grande, mano. Eu gosto assim. Aí. Que você quer comigo, tuti tuti do caralho? Ah, morri. Eu também achei legal. Ah, tuti tuti do caralho. Enchendo meu saco. Ah, achei que eles... Que eles iam vim no C. Vai, acabei o hino. O hino bélico. Então. Por que você não reconhece que eu sou tão amigo? É o hino, não é o flop. Por isso que eu canto aí o hino mesmo, né? Filho hino bélico, da igreja. Que é da bíblia. Da igreja do diabo, mas se for. Pegarei... Folha, você é louco. Al... Alô, alô. Mas agora eu estou preocupado, sabia que aconteceu com... No low flash? Você viu? Você acompanhou a briga no chat? Da atrecia que estava estando com ele? Não. Então eu falei... Eu tinha perguntado porque ele não deu B, né? Porque tipo, ele ficou parado na lane do nada, aí eu e palhaço morriam tentando ajudar ele. Aí, ele já respondeu na grosseria e aí eu fui e chamei ele de inoutil. começou a me xingar de volta. Aí ele falou assim, ah, eu não dei ID porque era uma urgência, não sei o que. Aí eu falei, ah, sua avó caiu? Daí ele falou, não, minha filha. Agora eu não sei se a filha dele caiu de algum lugar. Aí eu perguntei, não, se não tá falando da família. A filha desse doente deve ser algum animal, um cachorro, um gato. Aí você acha que um jogador de LOL desse vai transar e engravidar alguém ainda? Sai fora. Não, é de todo jeito. Mas você é meu jogador de LOL, meu pará. Se você for um dele, você tá falando de si mesmo. Por isso mesmo, eu não transo. Era pra ele tá cuidando da filha dele, não era nem pra ele tá jogando LOL. E ainda quer ficar atrapalhando o jogo dos outros, porque ele tem filho, ele quiser produzir, agora é com a família. E eu tô errado? E eu sou forte? Nossa, esse Yassa trollou pra caralho, hein? Vai, palhaço, corre. Ai, palhaço. Ai, caralho. Esse Kain vai carregar o jogo. Vai. Que bela bosta, viu? Também jogando separado e o menino caiu de novo, viu? Nossa, a Kainin tá nível 7 e a Félix tá nível 10. Isso daqui acabou mesmo. Será que ele nem tá afundando o jogo? Nossa, Kainin. Seu filho cai muito, hein? Toda hora na base. Tão empurrando ele? O João chamando. O João chamando. O João chamando o cara de pai ausente. O invocador saiu do jogo. Ah, que peidou, calhão. Ah, mas é lógico, o cara tá falando pro João. É ele que arranja um psicólogo. Ih, ele arranja uma babá, então. Eu não tinha falado nada. Foi ele que parou de jogar à toa. Vocês viram que eu não titei nada faz tempo. Tira, tira o baixo dele. Aquele que juntou. Ele juntou porque ele não tava jogando direito, esse bicho. Vai lá, vai que eles vão brigar. Eles tão brigando, família. Ai, não entendi como que eu uso o que dele, pessoal. Eu odeio as pessoas que reproduzem. Como que a pessoa pode querer ter uma coisa dentro dela, não entrando na minha cabeça? Pois é, aí no pirralho. A Sabrina tá sendo mãe, do próprio filho ainda. Eu não quero ser mãe. Ah, é, só se for um filho meu comigo mesma. Tá chegando todo mundo. Ah, o afeto já parou pra fazer eles brigarem, hein? A Sabrina já tirou um. Olha o um bélico da Shrelia. Ixi, eu caí com a mão, meu ralo. Olha isso! Bicho. Nossa, sangue. Wow! E aí Leta-se, calma assim, eu não tenhoнюus nut. O Caim vai vim daqui, Caim vai vim daqui. Ah, mas ele tem o Ban console, esse aqui é o Han. Não consigo furar ele. Bate um dragão pra bater ali. Vai, Brinosa Olha o Doll Nossa, Doll, mano Vai, Doll, tá visando, tá jogando bem Só não deixa ele vir, que eu tive que smitar pra me curar Boa, boneca Jogador caro, dólar, porra, boneca é 2L Não sabe falar inglês, não Bonequinha A bonequinha não sabe brincar Não sabe brincar Pode cair, rápido, eu vou tá Tô aqui Tá aqui, ó, vai, eu tô ali, eu tô ali Aqui ele Peguei Peguei também Peguei o Chen Calma, calma Calma, calma Ai, bate aqui O Baron, Baron Ai, o Baron, o Baron do Panaço Meu Baronzinho, meu Ajuda aqui, ajuda aqui, Ana D'Agleski Calma Vamos todos morrer, irmão Ó, não vamos morrer, não Vem, vem, vem Matem, matem, matem Agora faz, agora faz Chupa lá, Peléfi, chupa Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, que eu vou chupar o minhocão Vou chupar o minhocão Chupa, chupa Dá pra fazer, Paná Dá sim, o palhaço tanca, ele chupa Eu chupo o minhocão e sua vida, ó Ó, ó, ó Fica de longe, só dando o escudo, João Só dando isso É assim que chupa o miojo quente, aí Aí, ó, o palhaço mamabagostoso Pode puxando aí O Caim vai bem de cima Fica pro meu lado Fica pro meu lado Eu vou entrar aqui, ó Vai, palhaço Que eu vou te dar o... Vai, 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 entra mesmo Mas eu tava sem loot Vai que tá fazendo eles brigarem Ó, puxei, Sabrina Ai, fiquei com medo E usei o negócio GG, GG Já matei todo mundo Na back Dá o GG Agora a gente dá o GG Ou a gente perde Eu tenho o ult ainda na Félio Já tirei o flash dele Deixa os mínimos pro Yasso voltar Oi, YouTube Se você está assistindo esse vídeo no YouTube Ai, amo É isso aí, YouTube Se inscreve aí Curte, família Curte, comenta, compartilhe Vai tomar no... Facílimo Eu joguei com os pés Esse time... Esse time... Esse time é a tropa da Ludmilla Ai, mano Qual a partida foi? Eu vou adicionar a Caitlyn ainda Pra ela ver a vitória lá no negócio dela Reportem a Caitlyn aí Empurrou o próprio filho Pra... Filho e fingiu Fingir E quitar Obrigada Demi esse ainda, eu amo Abandonou esse partido Foi quase esse Foi a... Veio de intencional Discurso de ódio Veio jogar... Veio jogar LOL Enquanto... O filho passando o estado O fim de semana Com o filho E empurrou A criança E teve que quitar No meio da partida E prejudicou o nosso filho E prejudicou o nosso filho O nosso time Ninguém liga pro filho dele E sim para os nossos PDLs Eu não vou mandar isso aqui não Porque não vou Você é banida O repórter aí Coloca assim Abandonou a partida E o filho ao mesmo tempo Eita Atrapada Ludmilla Esse aço jogou bem também, né? A gente deu sorte De ele cair com a gente A gente deu sorte A gente deu sorte Amém.